Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Bom pessoal, Dias Perfeitos é uma obra de suspense policial, thriller, escrita pelo Rafael Montes e, como é de praxe, primeiro eu vou dar uma breve sinopse para depois adentrar alguns pontos da obra que eu acho importante. Vamos lá. Aqui em Dias Perfeitos a gente vai acompanhar uma história que se passa ali inicialmente no Rio de Janeiro depois é para mais alguns outros lugares, mas no início é ali no Rio, onde o personagem pelo qual a gente vai acompanhar, o olhar pelo qual a gente vai acompanhar a história é pelo olhar do Theo, ele que é um jovem que faz medicina, é um cara que vive a vida dele basicamente indo da casa dele para a faculdade, esse tipo de coisa, tem uma vida muito monótona e é um cara que desde o início a gente percebe que é uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não tem tantas relações sociais e aos poucos a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso. Tudo na vida dele vai mudar quando ele acaba sendo forçado a ir no churrasco, a convite da mãe dele, e acaba conhecendo a Clarice. Ele acaba desenvolvendo, digamos assim, uma paixão para a Clarice logo de primeira vista e aos poucos ele tenta se aproximar dela. O maior problema é que o Theo, como eu falei, ele é uma pessoa com tantas relações sociais, o que até aí pode acontecer, normal, mas ele vai além disso, ao longo da história, a gente vai percebendo traços de psicopatia, de sociopatia nele, principalmente em relação à paixão obsessiva que ele desenvolve com a Clarice e todo o mal que ele vai causar a ela, e é a partir daí que a gente vai começar a acompanhar uma história de obsessão, de um sentimento de posse, um sentimento bem sociopata dele para com ela e de até perseguição a partir do momento que ele a obriga a viajar com ele. Eu não vou falar mais do que isso para não estragar a experiência de vocês. Agora eu quero adentrar em alguns pontos que eu acho importante de falar sobre dias perfeitos. Porém, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, se estiverem gostando do vídeo, por favor, já se inscrevam no canal, deixe o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resendimento crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui embaixo alguns links na descrição. O primeiro é para o canal Resendimento do Lão no Telegram. Se tiver o aplicativo, faça parte, porque sempre que eu soltar um vídeo aqui, eu aviso lá. Também tem o link para o meu Instagram, se vocês quiserem, podem seguir. E também, por que não, tem os links para os meus livros, que para quem não sabe, eu também sou inscrito. No caso, eu escrevi Sunama Fuga, que é uma fantasia distópica, publicada pela editora Paydrago. E Cada Segundo Valioso, que é o Suspêncio Policial, publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer também, eu vou ficar bem feliz. Bom, voltando então aqui a falar sobre Dias Perfeitos. Dias Perfeitos foi a obra, não a primeira, do Rafael Montes, mas foi a obra que impulsionou a carreira dele, que fez ele ganhar uma relevância gigantesca, tanto no cenário nacional, quanto no cenário internacional, já que esse livro foi traduzido para diversos idiomas. Bom, mas por que que esse livro foi tão bom, chamou tanta atenção? Eu acho que um dos maiores méritos do Rafael é como ele escreve. O que eu quero dizer com isso? Aqui ele trata de temas complicados, temas delicados, que é essa paixão obsessiva, essa compulsão, esse modo de agir de sociopata, psicopata, sem dizer claramente que ele é isso ou aquilo. Ele traz muito dessas características, a personalidade do Theo. E ele vai tratar desses temas, que são temas pesados, temas delicados, de uma forma muito fluida. A escrita do Rafael é uma escrita fluida. Você vai lendo e não se cansa. Além de fluida, ela é instigante. A todo momento ele está te convidando a continuar no livro, a continuar na história. Sendo assim, você vai acabando um capítulo, uma passagem, vai querendo saber o que tem depois, e isso faz com que o livro ande de forma rápida. Ele não é um livro longo. Ele tem em torno de 274 páginas. E ao longo dessas 274 páginas, você consegue ler rapidinho. Eu lembro que a primeira vez que eu li de As Perfeitos foi em questão de alguns dias apenas, porque realmente eu não queria sair dessa história. Eu queria entender o que ia acontecer depois. Eu estava ali vendo a história pela visão do Theo, mas torcendo pela Clarice, torcendo pela que se desse bem no final. O Rafael sabe tratar personagens muito bem. Isso já é o que ele aperfeiçoou muito em Juntar Secreto, já que é um livro que tem mais personagens, e mais personagens complexos, diferentes. Mas aqui em Dias Perfeitos ele já trazia essa característica. A partir do momento que a Clarice é uma personagem de personalidade forte, a gente compra as ideias dela, o que ela quer a vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, ao mesmo tempo, no contraponto, digamos assim, a gente vai ter esse cara que é o Theo, que é uma pessoa extremamente perturbada. Então ele consegue trabalhar com todos os personagens extremamente antagônicos em situações absurdas, em situações que causam medo. Quando eu digo medo, não é porque o livro é algo de terror, não é isso. Mas a partir do thriller, do suspense, de algo assim que a gente teme pela vida do nosso personagem principal, a gente fica com medo do que ele pode fazer com ela, porque ao longo da história a gente vai percebendo que ele é capaz de fazer coisas absurdas. Inclusive, eu tenho que ressaltar aqui, sem dar nenhum spoilers, que caso você não tenha lido esse livro, se prepare para não cair em tantos clichês. Claro que sempre que a gente escreve algo de gênero, a gente acaba utilizando de um arquétipo ou outro, isso é natural, mas o Rafael não se sustenta neles, ele consegue trazer uma história original, e isso vai do início ao fim. Desde uma história que começa lá no Rio de Janeiro, passando por Teresópolis, passando por uma ilha abandonada, isolada, no caso não abandonada. Então ele vai trazendo vários aspectos que fazem parte da realidade brasileira, trazendo o leitor para perto dessa história, e sempre trazendo viradas no plot, que é algo que o Rafael mesmo já falou que gosta bastante. Sempre surpreendeu o leitor, o leitor estava indo para um caminho, daqui a pouco vira a história, vai para outro, daqui a pouco vira de novo, vai para outro. Isso acontece de forma repetida na história, em vários momentos você não sabe por onde você trabalha, que é algo excelente, inclusive o final. Esse é um livro onde o final agrada muitas pessoas, e desagrada tantas outras. Não para que ele seja ruim, pelo contrário, ele é um final extremamente bem elaborado, e é um final, digamos assim, complexo em muitos sentidos, mas obviamente quando eu vou falar, podem estragar a experiência de vocês. O que eu posso dizer, no total, é que se você não conhece o Rafael Montes, conheça, porque ele é um excelente escritor de espécie policial, um dos melhores escritores do Brasil na atualidade, e além disso, se você não conhece, leia Dias Perfeitos, e obviamente se você conhece e não conhece Dias Perfeitos, leia, porque vale muito a pena, é um livraço, foi o livro que abriu minhas portas, assim, para o Rafael Montes, eu nunca tinha leído nada dele, depois que eu li Dias Perfeitos, eu já fui ler O Vilarejo, já fui ler Dias Secreto, eu estou com Suicidas aqui para ler, depois eu quero comprar Uma Mulher no Escuro, enfim, é um cara que compensa vocês conhecerem, porque é um autor maravilhoso, e uma pessoa maravilhosa também, já que eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, e ele foi uma pessoa extremamente gentil, e eu gosto de valorizar isso, porque a gente sabe que infelizmente nem tudo, nem todas as pessoas são. Enfim pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês, por favor, se gostaram do vídeo, já se inscrevam no canal, deixem o like, comente e compartilhe, porque isso me ajuda demais, e faz o Resident Evil Nuta crescer na plataforma, além disso, não esqueçam dos links que eu comentei, Telegram, Instagram, e para meus livros, espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.